Antes de montar a mesa de instrumentação, é necessário que você conheça a disposição de uma sala cirúrgica. Em cirurgias como procedimentos no abdômen superior, o cirurgião costuma ficar à direita do paciente. Neste caso, o primeiro auxiliar fica à sua frente e o instrumentador fica ao lado do primeiro auxiliar. Note a localização da mesa de instrumentação. Caso o cirurgião posicione-se à esquerda do paciente, as disposições se invertem. A mesa de instrumentação será dividida em quatro quadrantes. O quadrante número 1 é o que fica mais próximo da mesa cirúrgica e do paciente. O instrumentador deve então pegar o primeiro campo e abri-lo sem contaminá-lo e posicioná-lo sobre a mesa de instrumentação cirúrgica. Neste momento o instrumentador já pode selecionar os materiais para colocar sobre a mesa. Pergunte ao cirurgião qual será sua posição. Se ele for ficar à direita do paciente esta será a disposição da mesa de instrumentação. O quadrante número 1 deverá sempre ser adjacente à mesa cirúrgica onde está o paciente. No caso de procedimentos sem instrumentador, a mesa de instrumentação ficará ao lado do cirurgião. É possível ainda utilizar a mesa de maio, uma mesa para o primeiro auxiliar. Existem dois tipos de bisturis, o de cabo reesterelizável e o totalmente descartável. Para a montagem do bisturi reutilizável é necessário utilizar uma pinça para evitar acidentes. Existem dois tipos de bisturis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O quadrante 1 contém poucos instrumentos. Aproveite o resto da fileira de baixo para preencher com materiais de hemostasia e preensão. Legenda Adriana Zanotto 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 Por estar enrolado, o fio pode adquirir uma memória. Puxe para esticar este fio. Use o porta-agulha para prender a agulha em sua metade, utilizando somente a ponta deste instrumento. Para este preparo, você irá precisar de um porta-agulhas, de uma agulha cilíndrica ou triangular e de um fio pré-cortado, que geralmente é o de algodão. Utilizando uma das mãos, passe o fio pela mão que está segurando o porta-agulha. Depois, depois pela interseção entre o porta-agulha e a agulha, e finalmente, prenda no orifício da agulha. Encurte um dos lados do fio. Encurte um dos lados do fio. Música 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 Música